11h57, nós voltamos com as imagens de uma revolta de moradores lá no Novo Israel, zona norte da capital e o motivo, acredite. Vamos ver se você aí de casa imagina qual é o motivo que levou mais uma vez esses moradores a atearem fogo em móveis velhos, colchões, pedaços de pau, ali no meio de uma das ruas do Novo Israel. Duvido se você sabe qual é o motivo. Observa, vou dar uma pista, coloca a imagem no geral aí, Cristiano, coloca no geral aí, está tudo escuro. Por que será que está tudo escuro? Só tem os faróis dos carros acesos, meu amigo, é que não tem energia elétrica e mais uma vez a população tem que ir para a rua, reivindicar a prestação de um serviço estabelecido por meio de contrato de concessão e que não é cumprido e que desrespeitosamente expõe essas pessoas ao constrangimento de durante a noite, ao invés de estar descansando em suas casas com suas famílias, às vezes dormindo e descansando de um dia exaustivo de trabalho, ir para o meio da rua protestar porque energia elétrica não tem. É um problema sério. Quando essas pessoas vão para as ruas, não apenas do Novo Israel, mas também do Nova Cidade, do João Paulo II, que também protestou ontem à noite porque não tinha energia elétrica, quando essas famílias vão para o meio da rua, é porque, meu amigo, já estão há pelo menos 12, 15, 16, 18, 24 horas sem energia elétrica. Isso é um verdadeiro absurdo que não acaba. E o pior de tudo isso é que não tem uma satisfação da concessionária do serviço. A Amazonas Energia sequer dá uma resposta para esses comunitários. As pessoas ligam, como de praxe a concessionária nos diz aqui, não, qualquer problema é só ligar. Qualquer problema é só avisar que a gente dá uma satisfação. As pessoas ligam e a única resposta que tem, não, já estamos resolvendo o problema. É fácil. Olha, eu não culpo o atendente de telemarketing que está lá do outro lado no ar-condicionado, não. Mas é muito fácil para um diretor de uma concessionária de energia elétrica, que está lá na casa dele, no ar-condicionado dele, assistindo o telão de 50 polegadas dele, fazer desdém da situação comunitária que passa a cidade de Manaus, principalmente nas zonas norte e leste da capital. Porque não é outra palavra, se não essa que acabei de falar. Desdenha a concessionária da situação caótica do abastecimento de energia elétrica em Manaus. Porque praticamente toda semana, em vários pontos da cidade, nós temos falhas, nós temos apagões, nós temos sobrecarga e não adianta colocar culpa na ligação clandestina. Se tem ligação clandestina é porque a concessionária é incompetente no ponto de vista de fiscalizar e principalmente de levar energia regular às pessoas que estão precisando. Digo mais, não consegue dar conta da demanda, aí vem falar que tem linhão de Tucuruí, investimento bilionário do governo federal que até agora não disse para que veio. porque se não consegue, observe bem, observe bem, se consegue levar energia de qualidade para o distrito industrial de Manaus e não consegue abastecer a comunidade mais carente lá da zona norte da capital, para mim não serviu de nada, não serviu de nada, porque para a Constituição todos somos iguais. Onde está a igualdade de condições? Eu pergunto, não existe, não existe o que existe hoje na capital amazonense e fica claro, são constantes apagões que penalizam a população que mora na periferia em detrimento da população mais rica e que não suporta ficar sem o seu ar-condicionado ligado. Essa é que é a verdade. Manaus vive dias de apagões. E já faz tempo, poderia até dizer assim, Manaus vive anos de apagões. Só está faltando, diretor, só está faltando você de casa que nos assiste, todos os dias aqui no programa agora, que às vezes me vê aqui indignado, porque não tem outra palavra, senão indignação, para conferir a esse sentimento que me impulsiona a falar aqui todos os dias. Só está faltando, meu amigo, atracar de novo aquelas barcaças ali no porto da Manaus Moderna para suprir a capital de energia elétrica. Porque é um verdadeiro absurdo. A gente volta ao passado. Não é privilégio de Manaus. Você que nos assiste aí em Parintins, é mais ou menos isso aqui. É mais ou menos isso aqui, meu amigo. Você de Parintins que está me ouvindo agora, é melhor fazer até o rádio, né, diretor? É melhor até fazer o rádio. Porque a situação é essa. A gente vive o caos, vive o apagão, meu amigo. Em Parintins, que tem lá sete geradores, nenhum funciona, não vale nada. A população vive submetida a apagão todo dia, toda noite. Na capital não é diferente. Vamos reunir aqui Zona Norte, Novo Israel, João Paulo II, ali próximo ao Santa Etelvina, o próprio bairro Santa Etelvina, União da Vitória, Lago Azul, porque é que eu vou falando aqui em outros bairros? A gente fala aqui o dia todo. Vamos para o Manoa, vamos para o Galiléia, meu amigo, vamos para o Monte das Oliveiras. A gente vai passar por todos os bairros da Zona Norte da capital. E eu duvido. Faço um desafio se eu abrir o telefone do programa da comunidade aqui, como nós vamos receber ligações de todos esses bairros reclamando da questão da energia elétrica, da falta de respeito com o fornecimento de energia elétrica e principalmente com as pessoas, com as famílias que têm que se submeter a esse constrangimento de ir para a rua tocar fogo em pedaço de pau para dizer que está faltando energia no bairro. Ricardinho, onde é que tu mora mesmo, hein, Ricardinho? É lá no Galiléia. Acabei de falar aqui. Falta ou não falta energia lá no Galiléia, Ricardinho? Tem que... É, é, Ricardinho. Acabei de falar do Manoa aqui também. Falta energia na cidade nova, do núcleo 1 ao 16. Falta energia elétrica. Santo Antônio. Vamos, olha aí, já saímos da Zona Norte. Vamos para a Zona Oeste da capital, meu amigo. Vamos começar aqui e falar os bairros da Zona Oeste. Olha o clássico. O clássico, a gente começa. Tarumã. Aí Ponta Negra a gente faz uma... Ajeitar um pulo, né? Ponta Negra a gente pula, diretor. Não falta energia na Ponta Negra, diretor. Mas aí a gente pula. Aí a gente começa. Santo Agostinho. Compensa. Santo Antônio. Vila Marinho. São Raimundo. E aí a gente vai descendo. E, meu amigo, a situação é praticamente a mesma. É absurda. É desrespeitosa. E sequer tem uma satisfação quanto a isso. Olha, vou chamar atenção aqui. Que até agora eu falei, falei, falei e não disse muita coisa. Sabe por quê? Porque os principais responsáveis por isso não fazem. Cadê a comissão de defesa do consumidor da Assembleia Legislativa do Amazonas? Que na hora de falar de celular é uma beleza. Não, porque nós vamos conseguir o sinal de celular melhor. As ligações não vão cair. Mas na hora de tratar desses assuntos aqui, não faz nada. Cadê a comissão de defesa do consumidor da Câmara de Manaus? Meu amigo, vamos levantar dessas cadeiras e sair do ar-condicionado. Porque em ambas tem gerador. Em ambas tem gerador. Não, diretor. Se faltar energia lá, não esquenta não, porque tem gerador. Se faltar na Câmara, tem gerador. Mas se faltar na dona Raimunda, na dona Francisca, na dona Maria, na dona Fátima, na dona Tereza, lá do Novo Israel, meu amigo, não tem gerador. Que de jeito, companheiro. Vai ficar no escuro, vai ficar matando o cara, apanando um calor terrível. É uma falta de respeito, é um absurdo. E olha, a gente sai da zona norte da capital e vem comigo aqui, Birubiro, porque a gente vai para a zona leste, onde está ao vivo Tatiana Sobreira. No Jardim Mauá, energia também é privilégio de poucos. Aliás, de quase ninguém, Tatiana Sobreira, é contigo. É isso mesmo, Amaral. Privilégio este que é aqui, eu vou lhe contar. Segundo denúncia dos moradores, esse local, inclusive, onde nós estamos, que as crianças atravessam diariamente e todos os moradores para terem acesso às suas casas e também ao bairro aqui ao lado, onde tem fornecimento de água, que é o bairro Mauazinho, é tudo no escuro. De dia e de noite, logo ao lado esquerdo aqui, que é o lado direito da tela, foi construída uma ponte que não tem acesso a mais de um ano e meio. Essa ponte hoje está caindo aos pedaços. Segundo os próprios moradores, representa perigo para a comunidade. Mas a comunidade alerta também que nesse ponto onde nós estamos, além de servir de perigo para a população, aqui é um ponto onde duas crianças morreram ao atravessar esse garapé quando estava cheio. Mas quem vai contar a história também é reclamação dos próprios moradores. É aqui o pastor Castro. Pastor, o presidente da comunidade não se pronuncia, não chega junto a vocês, foi eleito recentemente e não toma nenhuma atitude? Positivo. Esse presidente, por nome Luiz, vou pronunciar o nome dele, porque ele me pediu apoio, apoiamos ele na eleição para presidente de bairro, ganhou a eleição, mas até hoje nos esqueceu. Onde ele mora, com certeza, está um brinco, mas aqui a Rua 13 está totalmente esquecida. Amaral, vou até pedir para alguns moradores, eu peço para que vocês desçam, tem como descer? Para o Sidomi mostrar a dificuldade da Rua 13, como é que eles fazem para atravessar todo santo dia? Sidomi, mostra eles descendo aí, que eu vou conversar com outros moradores também. As crianças de vocês, senhoras, como é que fazem para atravessar aqui, para ter acesso à escola? A minha filha, no momento, esse ano, ela estuda aqui no Jardim Mauá, na 17, mas antigamente ela estudava no Mauazinho, eu tinha que atravessar essa ponte, caindo na água, como eu caí grávida depois que ela saiu, né? Mas é assim mesmo, é um sofrimento aqui para nós. Nós estamos pedindo um apelo, um apelo mesmo, sabe? Para ver se faz uma ponte, nem que seja de madeira mesmo, não pode ser até de concreto, mas sendo de madeira é decente para nós passar para atravessar para o Mauazinho. A senhora que está aqui comigo com um cartaz falando sobre água, Amaral, um dos maiores biomas do mundo, e a gente está aqui à beira do Rio Negro, bem próxima, bem próxima aqui ao Porto da Ceasa. A senhora tem que ficar pagando água, R$ 10,00, para poder ser abastecido para a sua casa, que é cedido por um dos maiores moradores, né? Pior que ele mesmo, é. Todo dia, lavando para quantas pessoas aí dentro de casa, limpando tudo? Cinco pessoas. Cinco pessoas para viver nessa carexia? Uhum. Assim é com toda a família que mora aqui, mais de 300 famílias mais ou menos, né? Mais ou menos isso, mais de 300 famílias nessa calamidade, né? São mais de 14, 15 anos nesse sofrimento, negócio de água, né? E Deus enviou esse homem, né? Que mora lá perto de casa, cavou um poço e cedeu a água. Mas agora, no exato momento, ele disse que está fazendo, né? Os seus quatro... Pode falar, Amaral. Estou te ouvindo. Pode falar. Vou te interromper rapidamente, porque o Sidomi está mostrando para a gente aqui as imagens do playground das crianças. Pode falar. Olha onde brincam as crianças da zona leste da capital. Observe nas imagens do Sidomi Matos. É aí que essas crianças brincam. É isso aí, Amaral. A minha dignidade, meu amigo. A gente está mostrando crianças brincando de bola, dentro do igarapé poluído, no meio do lixo, descalças, à mercê de uma série de doenças, de problemas de saúde seríssimos, por conta da falta de infraestrutura e falta de investimento em qualidade de vida da população. Não existe nada, nenhum tipo de estrutura que garanta a dignidade dessas famílias. E a imagem prova muito bem isso. Pode continuar daí, Tatiana. Sim, sim. É isso aí. Olha, e mais, viu, Amaral. Essa casa que está aqui do lado também, isso é para ter uma ideia, mais ou menos, de quanto que fica, de como que fica quando o rio sobe. Esse igarapé, eles não sabem nem o nome do igarapé. Eles chamam igarapé Jardim Mauá. Aqui, além das crianças brincarem, mais à frente, Amaral, lá no fundo, onde o Sidomi Matos, mostrou, tem um campo de futebol, e aí nesse campo de futebol também as crianças correm risco. Mais à frente tem o Rio Negro, onde tem boi, cavalo também. Representa perigo. Agora você imagina, diariamente, todo mundo atravessando. Tanto faz aqui a peregrinação de quem sobe na Rua 13, mas também de quem atravessa esse local. O perigo, o perigo. Pode falar. Pede para o Sidomi mostrar de novo aquela imagem. Eu acho que eu vi, foi um boi ali no fundo da imagem, no meio do capinzal. É boi, tem boi. Mostra aí, Sidomi, o boi. Tem um boi. Cadê a Agatha? Vem cá. Amaral, tem até galo de enchimação aqui, olha. Olha o boi lá, olha o telespectador. Olha o galo de enchimação. Olha, ali é uma trave. Logo à frente está um boizinho pastando no Parque Mauá. Olha a situação complicada de infraestrutura que vive a população. Tatiana Sobreira, fala do galo de enchimação agora. Olha o galo de enchimação. É o galo da Agatha. Sidomi, filma aqui o galo. Tudo bom, galo? Não tem água nem para dar pinto. Não tem água para dar pinto, meu irmão. Não é isso, Agatha? Não é, Agatha? Verdade, né? A Agatha que cria o galo aqui, viu, Amaral? Mas daqui a pouquinho eu retorno com você. Cante o galo, meu amigo. Cante o galo, canta a galinha, os pinhos, tudo morrendo de sede. Agora você imagina conviver diariamente com isso. Subir essa rua, o bairro Mauazinho, Parque Mauá, Jardim Mauá, são níveis altos daqui de Manaus. Próximo ao rio também, mas a água não chega, Amaral. Além da falta de iluminação, além de tubulação de esgoto que não há aqui, além de pavimentação, tudo isso, para chegar até a nossa redação, eles decidiram ligar, fizeram a baixa assinada, Amaral. Tentaram entrar em contato também com o poder público, não conseguiram. E pediram socorro à nossa produção para mostrar a realidade deles diariamente. Agradeço aqui a todos, viu? Mas daqui a pouquinho eu retorno com você, Amaral, com imagens de Sidomir Matos e a equipe do link do ao vivo do programa agora na comunidade. Na tela com você, Amaral. Está aí a imagem do Sidomir mostrando a situação. Olha o acesso precário. Morador passa por cima de troncos de árvores que foram jogados ali, reaproveitados de flutuante. Vai passando com uma habilidade, com uma destreza enorme, porque é por ali que ele passa todos os dias. Mostra que tem conhecimento de passar pelo local. Mas, meu amigo, ele passa assim rapidamente porque ele não tem opção. É a falta de acesso, é a falta de infraestrutura, é a falta de dignidade. São as casas construídas no barranco, são os moradores na beira do Igarapé. Isso aqui é a Manaus do futuro e alguma coisa precisa ser feita hoje. Porque senão a gente não vai parar de fazer pró-xamin. Você quer fazer pró-xamin a vida toda? Pelo amor de Deus. Isso é um projeto que tem que ter fim. E sabe quando ele vai ter fim? Quando a gente der dignidade para essa parcela da população que continua habitando de maneira indigna à beira de Igarapé. Isso passa por política pública consistente e não por projeto mirabolante. Isso passa por atitude prática e não por um Brasil e uma Manaus que fica só na coisinha bela. Não faz de conta. Estou sendo muito duro hoje, porque a gente não pode aceitar conviver com isso, não. É um absurdo em uma cidade tão rica, que arrecada tanto, tem um polo industrial como o nosso, a gente ainda ter cenas como essa aqui. Isso não é interior não, meu amigo. Isso não é lá no interior, não é no Alto Juruá, no Alto Solimões, no Alto Purus. Não é lá não, meu amigo. Isso aqui é na capital amazonense, zona leste de Manaus. Mãe e filho, de mãos dadas, se equilibrando para não cair do tronco. Esse aqui é o único acesso que essa família tem para passar na Rua 13. O bairro é Mauazinho, uma das áreas que mais reúne moradia de risco em toda a capital. São pelo menos 700 famílias. E esta aqui, nas imagens do Sidomi Matos, é apenas uma das famílias representadas na figura de uma mulher e de uma criança. De uma mulher grávida e de uma criança, que vem ali com muita dificuldade para fazer a sua passagem. 12h14, isso precisa mudar. Daqui a pouco a gente volta a falar lá da zona leste de Manaus. Tem intervalo, diretor? Dica de Marcia Lasmar rapidamente, enquanto eu tomo um pouco d'água. Marcinha, é contigo. Você que está assistindo o programa da comunidade, não perde um dia do agora. Eu quero te passar uma dica excelente. Se você quer mudar de vida, ter um emprego que sempre sonhou e ganhar mais dinheiro, você precisa acreditar em você. Então, venha estudar na Unip. Faça já a sua graduação em um grupo educacional presente em várias cidades do Brasil. E pagando mensalidades que cabem direitinho no seu bolso. A partir de R$ 139,00 mensais. Isso mesmo. A partir de R$ 139,00 mensais. É a sua chance de escrever a sua história. Aqui você pode. Não perca mais tempo. Inscreva-se já no vestibular da Unip. Pelo site www.aquivocepode.com.br. As inscrições são gratuitas. É hora de investir no seu futuro e melhorar de vida. Na Unip você tem professores altamente qualificados. E a melhor relação custo-benefício do mercado. Ligue agora mesmo para 0800-725-0045. Chegou sua vez. Venha para a Unip e melhore de vida. Porque aqui você pode. Amaral. Obrigado, Marcelo Asmar, 1215. Diretor, aproveita o intervalo rapidinho. Avisa a Tatiana Sobreira para trazer o galo para a gente fazer um guisado. Você que está aí do outro lado, obrigado pela audiência. Intervalo rapidinho. Já já a gente volta com muito mais informação e comunidade na sua TV.